Onde é onde, a nascerá o dedo, a guarda brilha, onde, o trono de Jesus. Onde é onde, a nascerá o dedo, a guarda brilha, onde, o trono de Jesus. Onde é onde, a nascerá o dedo, a guarda brilha, onde, o trono de Jesus. Onde é onde, a nascerá o dedo, a guarda brilha, onde, o trono de Jesus. Onde é onde, a nascerá o dedo, a guarda brilha, o trono de Jesus. Onde é onde, a nascerá o dedo, a guarda brilha, o dedo, a guarda brilha, o dedo, a guarda brilha, o dedo, a guarda brilha. Onde, a guarda brilha, o dedo, o dedo, o dedo, a guarda brilha, o dedo, a guarda brilha, o dedo. Todas as Sagradas Escrituras testemunham que de um encontro que a mulher, a quem a Bíblia não dá nome, Samaritana, saiu uma experiência de adúltera a missionária. Meu irmão-viva, qual é a experiência que tiveste no teu encontro com Deus? Qual o milagre foi operado na sua vida? Cada um vai responder a esta pergunta dentro de si mesmo, refletindo neste tempo de arrependimento, de jejum e encontro com Cristo. Recebamos a bênção. A paz de Deus que excede toda compreensão, guardo vossos corações e mentes no amor de Deus e no conhecimento de seu Filho Jesus nosso Senhor. A bênção de Deus Altíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco permaneça desde agora e para sempre. A bênção de Deus Altíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco. A bênção de Deus Altíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco e convosco e convosco e convosco e convosco e convosco. A bênção de Deus Altíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e 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 convosco. A bênção de Deus Altíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco. A bênção de Deus Altíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco. A bênção de Deus Altíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco e convosco e convosco. A bênção de Deus Altíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco e convosco e convosco e convosco e convosco. A bênção de Deus Altíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco e convosco. A bênção de Deus Altíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e 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 convosco e